Uéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Joga a sereca na minha cara, vai me dando serecado Joga a sereca na minha cara, vai me dando serecado As novinha tão lançando esse passinho foda demais As novinha tão lançando esse passinho foda demais Joga o corpo pra frente, inclina o corpo pra trás Joga a buceta pra frente, inclina o corpo pra trás Ela passa se esfregando uma buceta-puceta Buceta-puceta-puceta-puceta E rabos maloca Ela passou-passa-passa-passa-passa-passa Se folga-puceta-puceta-puceta-puceta-puceta E rabos maloca Em! E m! E m! Eae! Eee! E m! Dano Cheires agora Vai me dando cheirosan Da gassero. Vai me dando cheirosan Vai me dando cheirosan Vai me dando cheirosan Dando tiritado, dando tiritado As as novinha tá lançando esse passe foda demais As novinha tá lançando esse passe foda demais Joga o corpo pra frente, inclina o corpo pra trás Joga a buceca pra frente, inclina o corpo pra trás Ela passa se chegando a buceita, 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 buceitinha, buz maloca Ela passa se passa se passa se passa se chegando a buceita, 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 buceita Atenado!